Estamos indo pra Mansão Mal-Assombrada de novo! Sim! Tem uma festa de Natal por lá! Com esqueletos! Sim! E será a melhor de todas! Enfeitem a Mansão Mal-Assombrada Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Vejam a bruxa criando uma poção Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Vejam os esqueletos dançando essa canção Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la E os zumbis atrasados Vamos celebrar o encanto do Natal Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Um pouco maluco e um tanto assustador Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Junte a nós, Lena! É hora de brincar! Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Dance junto com os esqueletos Tenha um Feliz Natal, Len! E um Feliz Ano Novo! Len! Acorde! Acorde! Está nevando lá fora! O quê? Já amanheceu, a neve está no ar Len e Mini esperam Papai Noel chegar Árvores com enfeites, o céu bem estrelado Papai Noel aparece, o Natal é encantado Bate o sino, bate o sino, bate sem parar O Natal é divertido, vamos todos cantar Bate o sino, bate o sino, bate sem parar Papai Noel está chegando pra nos presentear Uma torta de maçã, muitos doces sobre a mesa O bom velhinho está vindo, descendo na lareira Cantos de Natal, nessa noite especial Estão todos convidados a cantarem animados Ei! Bate o sino, bate o sino, bate sem parar Len e Mini desejam a todos um Feliz Natal Ei! Bate o sino, bate o sino, bate sem parar Papai Noel está chegando pra nos presentear Feliz Natal! E um Feliz Ano Novo! Uau! Está nevando, Mini! Onde está meu presente de Natal? Papai Noel está vindo, Len! Vamos montar bonecos de neve Vamos cantar também É Natal! É Natal! Papai Noel logo vem Virar presentes e brinquedos Ficar e rir também É Natal! É Natal! Papai Noel logo vem O chocolate quente E doces de Natal Os guiços tocam também É Natal! É Natal! Papai Noel logo vem! Papai Noel Papai Noel Papai Noel E seu treino legal Len e Mini te desejam Neste dia de Natal Feliz Natal, Feliz Natal E um feliz ano novo Aham! É hora de boneco de neve É hora de cantar É Natal, é Natal Papai Noel vai chegar É hora de ganhar presentes É hora de sorrir e brincar É Natal, é Natal Papai Noel vai chegar Chocolate quente E doces de Natal Os sinos irão tocar É Natal, é Natal Papai Noel vai chegar Aham! Iê! Ua! Uau! Aqui está o Papai Noel Chegando com seu trenó Len e Minnie desejam Neste dia de Natal Feliz Natal, Feliz Natal E um feliz ano novo Vamos nos preparar para o Natal Len, onde está sua roupa de Papai Noel? Toca de Natal, toca de Natal Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Bigode de Natal, bigode de Natal Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Barba de Natal, barba de Natal Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Yay! Está igual ao Papai Noel Estão prontos para o Natal? Feliz Natal! Árvore de Natal, árvore de Natal Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Bate os sinos, bate os sinos Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Boneco de Neve, boneco de Neve Onde está? Estou aqui, pudim gostoso Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Floco de Neve, floco de Neve, floco de Neve Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Família feliz, família do Natal Onde está? Estamos aqui, estamos aqui Estou aqui, estou aqui Como vai? Estou aqui, estou aqui Como vai? boneco de Neve Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Estou aqui, estou aqui Como vai? Papai Noel, Papai Noel Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Família feliz, família do Natal Onde está? Estou aqui, estamos aqui Feliz Natal pra vocês Feliz Natal E um ótimo ano novo Len, quem é ele? Quem? Ah, o Papai Noel esteve aqui O quê? Sim E olhe, Len, ele nos trouxe presentes Uau Vamos lá, vamos cantar Jingle Bells E desejar a todos da Casa Tiri um Feliz Natal Feliz Natal Hoje a noite é bela Vamos a cantela Sob a luz da vela Felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Hoje a noite é bela Vamos a capela Sob a luz da vela Felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar E nós estamos no cemitério de novo! Leon, esses esqueletos são divertidos! Você sabe o que eles podem fazer no meio da noite? O quê? Cinco esqueletos dormiam em suas covas E um acordou no meio da noite Quatro esqueletos pulavam em uma árvore Um escorregou no meio da noite Eles não paravam de dançar Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Três esqueletos tomavam chavete Um queimou a língua no meio da noite Dois esqueletos jogavam amarelinha E um perdeu a perna no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Cinco esqueletos vivem no cemitério E amam dançar no meio da noite Quatro esqueletos marchavam com a música Um adormeceu no meio da noite Três esqueletos dançavam bem alegres Um tocou violino Dois esqueletos jogavam xadrez E um chorou no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Minnie! O que aconteceu com o último esqueleto? Leon! Veja! Um esqueleto foi pra casa de rir Nunca mais voltou Tchau, tchau, até mais Olhos do esqueleto! Olhos do esqueleto! Olhos do esqueleto! Onde estão? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Olhos do esqueleto! Nariz do esqueleto! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Nariz do esqueleto! Boca do esqueleto! Boca do esqueleto, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Boca do esqueleto Chapéu do esqueleto, chapéu do esqueleto Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Chapéu do esqueleto Corpo do esqueleto, corpo do esqueleto Onde está? Estou aqui, sou aqui, como vai? Corpo do esqueleto! Mãos do esqueleto, mãos do esqueleto, onde estão? Estamos aqui, estamos aqui, como vai? Mãos do esqueleto! Pernas do esqueleto, pernas do esqueleto, onde estão? Estamos aqui, estamos aqui, como vai? Pernas do esqueleto, esqueleto louco, esqueleto que dança, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Bola verde, bola verde, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Bola amarela, bola amarela, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Bola vermelha, bola vermelha, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Bola laranja, bola laranja, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Bola rosa, bola rosa, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Estou aqui, estou aqui, como vai? Estou aqui Ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Léon, você tem sobrancelhas engraçadas Eu tenho Sobrancelhas, olhos e rosto divertidos Sobrancelhas, olhos e rosto divertidos Dance com a música, com os seus amigos Sobrancelhas, olhos e rosto divertidos Vamos estalar os dedos e balançar os pés Estale o dedo e balance os seus pés Estale o dedo e balance os seus pés E mexa o quadril e balance os cotovelos Estale o dedo e balance os seus pés Mais uma vez, Léon! Yeah! Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé